Sonho desfeito de Francisco Gaspar Na quietação de um bosque adormecida Sorrindo sonho irresoluta dama Tem a cabeça de ouro revestida De longas tranças, de mimosa trama No seu enlevo de paixão vencida Mil juras faz aquele que mais ama Brinca-lhe na alma uma ilusão querida E de alegria lágrimas derrama De repente, assustado, o corpo agita Sente uma coisa estranha que palpita Roçar o jaspe dos seus braços lisos Acorda enquanto apavorada grita Uma serpente gélida e maldita Prende-a nas roscas, chocalhando os guizos www.poeteiro.com Prende-a nas roscas, chocalhando os guizos A CIDADE NO BRASIL